Nas Caldas da Rainha, um casal foi detido pela polícia judiciária por violar a própria filha ao longo de oito anos. Os suspeitos diziam à criança que a estavam a preparar para a vida adulta. A denúncia às autoridades foi feita pela escola da vítima nas Caldas da Rainha. A história macabra e descabida tinha sido percebida pelos funcionários do estabelecimento escolar. A criança era violada e submetida a atos sexuais pelos próprios pais. À filha diziam que a estavam a preparar para a vida sexual futura. Os atos eram cometidos pelo pai, mas sempre com a cumplicidade da mãe. Ao longo de oito anos e de forma continuada, a menor foi violada. Assim que as fortes suspeitas chegaram ao conhecimento da polícia judiciária de Leiria, a criança foi afastada dos pais e a investigação preliminar ditou a emissão de mandatos de detenção. O casal foi detido pela PJ, estando indiciado por violação da criança. Será ainda sujeito a um primeiro interrogatório judicial no tribunal para que seja decretada a medida de coação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL